Senhoras e senhores, sejam muito mais do que bem-vindos ao nosso outro vídeo aqui do meu canal do YouTube. Quem está falando aqui com vocês é o MKGames e galera, é você de 20, velho. Nesse vídeo eu vou estar reagindo a um vídeo de terror que se chama Fredbear, o primeiro encontro. Isso mesmo que você acabou de ouvir, se você não fosse surto, recentemente está visualizando aí pelas mídias sociais uma imagem do Fredbear dourado, tá galera? Um animatrônico aí de Five Nights at Freddy's, tá galera? Ele estava viralizando aí pelas mídias sociais, só que ninguém sabia onde era a origem do vídeo ou porquê estava viralizando isso, tá galera? Mas agora eu consegui finalmente descobrir a origem desse vídeo e eu vou estar reagindo e mostrando pra vocês como é que é e o porquê estar viralizando aí pelas mídias sociais, tá galera? Então eu espero realmente que vocês gostem desse vídeo, ok? E se você gostar, é claro né gente, já deixa o seu like, inscreva-se no canal, ativa o sininho de notificações pra não estar aprendendo nenhum conteúdo que você está postando aqui no meu canal do YouTube. Eu posto vídeos todos os dias da semana, de segunda a sexta, um vídeo por dia, às 18 horas da tarde, ok? E eu faço live todo sábado e domingo, às 13 horas da tarde, ok gente? Então não peca essas datas e os horários que você não vai se arrepender. E agora sem enrolação, let's bora! Bom gente, já voltamos aqui e como vocês podem ver, já estou aqui na tela do Nightmare Fredbear, o primeiro encontro, tá galera? Então vamos ver como é que vai ser esse vídeo, ele tem 36 segundos aqui de duração, tá galera? Então isso quer dizer que é um vídeo realmente muito curtinho, mas a gente vai estar reagindo e depois fazer uma análise completa de todas as informações que a gente vai estar descobrindo aqui, tudo nesse vídeo, tá galera? Então galera, sem relações, bora começar em 3, 2, 1 e play! Começamos, vamos ver como é que vai ser, tá? Eita! Olha lá mano! Caraca, que medo ruim ele é mano, tá? É uma criança parece, em um 4, tá? Beleza? Caraca mano! Ih, cara, ele! Sumiu mano! Ué? Ih, caraca, que porra é essa mano? Caraca! Caraca mano! O primeiro encontro! Caraca mano! Mano, que que é isso cara, doido? Mano, que que é isso mano? O Fred, nossa mano, parece ser o Sinopo, sabe mano? Caraca mano! Que isso mano, essa criança, se eu tô na graxa mais do que qualquer outra criança, essa criança foi de comes e bebes gostoso! E o Nightmare Fred, mas comeu a criança de um jeito gostoso mais do que qualquer outra criança mano, meu Deus cara, que que é isso mano? Tá doidão? Meu Deus gente, tá beleza, bora estar analisando aqui, tá galera? Vamos estar analisando esse vídeo aqui, tá? Porque ele é bem curtinho, então vamos ver aqui, é, cautela né? Vamos analisar aqui direitinho esse vídeo, tá galera? Como vocês podem ver, parece que é um quarto aqui mesmo, de uma criança que ela tá aqui no caso né, parece um quarto mesmo. Bom gente, nesse quarto tem muitas coisas aqui da criança né, no caso, que só pode ser mostrado um pouquinho tá gente? Que tem um quadro aqui do Fred aparecendo aqui, algo escrito que eu não consigo identificar, um brequedinho dela, beleza? E depois disso, é, avançando o vídeo aqui, é, mostrado o corredor, né, da casa, que isso aqui mostra que é um quarto e parece que é um lugar bem gigante mesmo, né, no caso. E talvez, talvez não né, no caso. E aí aparece já o animatronic, que é o Nightmare Fred, olha como que ele tá mano, parece realmente um ursinho pôr, só que tá tipo, bem medonho mesmo, bem gigantão também esse bicho né, no caso. E a criança assustada vai lá e fecha a porta né, no caso, ela fecha a porta do quarto dela, depois ela abre e ela vê que o bicho sumiu né, no caso, o bicho, ele sumiu né, no caso, então ele não já, não aparece mais aqui né, ele já não aparece mais aqui ó, ele tava aqui, e agora ele não mais aparece aqui ó, ele não aparece mais, e depois a gente consegue ver que as ursas estavam piscando aqui né, nesse cômodo aqui né, no caso no corredor, e depois a gente um tempo vai lá e aparece o animatronic tá gente? Aí aparece o Nightmare Fred, que como vocês podem ver ele aqui ó, todo gigantão no caso, e ele já vai pra cima da criança, a criança tenta fechar a porta né, a criança tenta fechar a porta, mas ele vai lá e segura a porta né, no caso, e depois ele abre, depois é mostrado né, depois é mostrado o rosto dele mano, que olha esse rosto que é realmente bem medonho, com a boca cheia de sangue, e caraca mano, realmente foi bem medonho mesmo, com umas vozes também de uma criança também falando de fundo né, no caso, umas vozes assim de fundo, alguém falando né, no caso, não sei, não consegui identificar muito bem né, no caso, e aí depois disso vai lá e ele abra esse bocão gostoso pra dar uma beijoca né, na criança né mano, e aqui é também mostrado um pouquinho dos dentes dele né, que eu tô vendo aqui, que é mostrado um pouquinho dos dentes dele né gente, mas enfim galera, no caso é isso pra eu poder mostrar, depois aparece aqui a escrita né, que é o primeiro encontro, com um sinalzinho aqui te pulsando né, no caso, o nome né, no caso né, tendo uma animação assim te pulsando que nem de, quando você tá no hospital tal sabe, tem aquela maca lá ligado pra ver seus batimentos cardíacos, e aí ela fica pitando lá, é igualzinho esse aqui mano, tava pitando aqui no nome né gente, e depois o vídeo é encerrado por aí, e é isso mano, então ele é só mostrar um pouquinho do quarto, um pouquinho da casa ali, mostrando o Fredbar de fundo, depois piscando as luzes apareceu o Fredbar, e foi lá, e atacou, e deu uma meijoca na criança né, entre aspas né mano, mas, é isso aí gente, é o que eu consegui reagir no caso né, eu consegui reagir, mas foi o que eu consegui analisar até agora tá gente, porque não tem muita, muita, não tem o que, muito a ser mostrada no caso né, não tem muito o que, a ser mostrada aqui pra poder analisar bem mais profundo né, mas, é no caso, é, seria isso mesmo tá gente, mas bom galera, esse foi o meu react, e um pouco da meninais completa aqui, do vídeo de terror, que se chama, Nightmare Fredbar, o primeiro encontro. Bom gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado galera, esse foi o meu react, e um pouco da meninais completa aqui, do vídeo de terror, que se chama, Nightmare Fredbar, Nightmare Fredbar, o primeiro encontro. Isso mesmo que você acabou de ouvir. Galera, adorei demais reagir esse vídeo tá gente, realmente foi um vídeo muito curto, mas foi bem medonho, e bem perturbador tá galera, conseguimos ver ali, que tinha realmente o Nightmare Fredbar dourado ali no caso, foi mostrando um pouco da casa, não mostrou a criança, mas a gente já viu ali, o Nightmare Fredbar, atacando a criança, e deu uma beijoca, entre aspas, na criança tá galera. Eu consegui analisar bem, e consegui reagir também esse vídeo, não tem muito mais o que analisar mais profundo né no caso, mas realmente parecia um novo FNAF de 4 né gente. Seria realmente, seria realmente da hora, eles lançassem o novo FNAF 4 aí, com esses gráficos aí, com esse Nightmare Fred, e quem sabe os outros animatronics né gente, porque realmente parece um novo FNAF 4 ultra realista tá galera. Então espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo, ok. E se você gostou, é claro já, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sino de notificações, para não estar perdendo nenhum conteúdo que você está postando aqui no meu canal do YouTube. Eu posto vídeos todos os dias da semana, de segunda a sexta, às 18 horas da tarde, um vídeo por dia, ok. E também, eu faço lives somente nos sábados e domingos, às 3 horas da tarde, ok. Então não pega essas datas e os horários que você não vai se arrepender. E também gente, compartilhe esse vídeo para qualquer pessoa que você conheça, que vai ser ajudado demais a mim, e principalmente pelo futuro canal. E também gente, comenta abaixo o que você achou no meu vídeo, e principalmente desse vídeo aí de terror do Nightmare Fredbar, o primeiro encontro, o que você achou disso tudo, beleza. E também gente, no link da descrição, matemática sociais, canais parceiros, meu servidor do Discord, e em todas as coisas, link na descrição. Bom gente, já falei tudo, e a gente se vê no próximo vídeo, tá galera? Então até mais, falou e até a próxima. Um beijo de brincar, e fui! E falou! Tchau! Tchau!